dia do quadro seu clique então quando você manda fotos pra gente já sabe né que elas têm um cantinho reservado bem especial quem dá conta da gostosura da Helena no auge dos sete meses de vida gente ela é da cidade de Sapé fofa demais meu Deus Kenilda do bairro do Rangel fez fotão poderoso hein amamos Eduarda mandou foto com a prima Ninha elas moram em Juripiranga Janiela encontrou a maguinha na cidade de Sapé e garantiu o clique duas poderosas beijão pra Raíssa que mora no bairro das indústrias olha o Alisson com a cuidadora dele a Maísa o clique foi feito na festinha da escola no dia das mães ele mora no alto do Mateus olha o charme da pequena Laila que mora em Tibiri 2 Santa Rita linda 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 e cadê a tua foto que tu ainda não mandou pra gente tô esperando é só mandar lá no nosso WhatsApp 988 93 39 99 é o WhatsApp aqui do com você inclusive se ainda não tá salvo aí no seu celular deixa salvo porque você sabe né além de participar das entrevistas também das promoções ações bem especiais aqui do programa é pelo nosso WhatsApp manda sua foto diz o bairro onde você mora idade quem tá no registro manda todas as informações terça e quinta é de lei você se vê aqui no quadro seu clique agora chegou a hora do nosso primeiro intervalo na volta